Fale isso pra ela, pra você sair da Friendzone. Eu sou Larissa Alencar, coach de relacionamento, especialista em conquista, e eu tô decifrando pra você aqui a mente feminina na atração pra tornar você mais confiante e pra você conquistar aquela mulher que você deseja. Então vamos lá, você tá aí na Friendzone com aquela gata, com aquela mulher, ela é sua amiga, às vezes sua amiga de pouco tempo, alguns meses, às vezes sua amiga de bastante tempo, e você tá aí nessa situação e você não sabe o que fazer. E você pensa como que você pode se declarar pra ela, como que você pode falar pra ela tudo que você vem sentindo há tanto tempo, como você pensa nela, como ela é especial pra você. E aqui eu vou te falar como você vai fazer isso nesse vídeo. O primeiro ponto aqui pra gente tá alinhado. Se você tá afim dessa mulher e vocês são amigos e você tá na Friendzone, existe quase que 100% de chance, e é bom você já colocar isso como um pressuposto, que existe quase 100% de chance dela saber, dela já saber que você gosta dela, e que você gosta dela de verdade. Existem grandes chances dela saber disso. Porque os sinais que o homem acaba emitindo, os sinais não verbais de interesse, acaba sendo muito, muito maior do que sinais possivelmente quando tá numa situação inversa, quando a mulher tá afim dele. Os homens emitem sinais bem claros e bem diretos de interesse. E o fato é que quase sempre quando uma mulher tá convivendo um pouquinho mais, eu falo só um pouquinho mais com o homem, e ele tem algum tipo de interesse nela, ela sabe. O homem não consegue esconder tantos sinais aí não verbais de interesse. E isso tem a ver com uma série de coisas. Isso tem a ver com o homem ter um olhar mais direcionado, quando ele tem algum objeto de interesse, a mulher tem um olhar mais que ela olha, ela foca em várias coisas ao mesmo tempo. Então isso tem diversos motivos, mas o fato é que é bom você já tá ciente aqui, que é quase 100% de chance aí dessa mulher ela saber do seu interesse. Então aqui você não deve e nem precisa ter nenhuma estratégia incrível de declaração, em que você fale como que você passou esses meses pensando nela, que você envia algum presente, que você mande um textão falando como ela é especial pra você, todas as formas como você enxerga ela. você não deve fazer isso, por um motivo principal aqui. Quando você se declara completamente pra uma pessoa, quando você se declara completamente pra uma mulher, o que você tá fazendo é que você tá pegando todo o seu coração, é como se você pegasse toda uma certa questão aqui que tá guardada com você, e você coloca na mão dela e você diz pra ela assim, agora resolve aí o que você faz com isso. Então você fala que você gosta dela, que ela é muito especial pra você, que você sente algo a mais e você quer muito saber se ela sente o mesmo. Tem casos até que se fala que tá apaixonado mesmo, que ama. Então você coloca tudo isso pra cima dela pra ela resolver o que faz com aquilo. E aquilo traz uma sensação de estranheza muito grande, porque é como se vocês partissem pra um momento de amizade, mesmo que ela já sabia que você tinha algum interesse, mas assim, tava num contexto de amizade, e já passa por um contexto muito pesado, que traz uma carga pra ela, em que ela não sabe exatamente o que fazer com aquela informação que você acabou de direcionar pra ela, que você é apaixonado por ela, ela não sabe o que fazer com aquilo. E isso pode trazer inclusive até um sentimento de repulsa, repulsa, um sentimento até de pena sobre você. Até de pena. E você não quer que uma mulher sinta a pena de você. O sentimento de pena, ele é diametralmente contrário ao sentimento de desejo sexual. Então não existe um contexto em que a mulher sinta a pena de você, ou ela sinta a dó, ou ela sinta que ela tá preocupada com você, que você é uma obrigação pra ela, e existe o desejo sexual ao mesmo tempo. Isso não existe. E talvez, esse é até um conceito um pouco difícil de alguns homens entenderem, porque não importa como a mulher se mostre pra ele, se ela for uma mulher atraente, se ela for uma mulher que fisicamente desperte uma atração, essa atração não vai embora. Essa atração não vai embora. É muito, muito difícil ela ir embora por outros motivos, se fisicamente desperta essa atração. Mas pras mulheres vai. Então o que eu falo, Larissa? Como que eu me declaro pra ela? Como que eu demonstro meu interesse pra ela? E como você vai fazer é literalmente demonstrar o seu interesse. Então você percebe o que eu falei? Eu falei demonstrar interesse. Eu não falei se declarar. Eu não falei dar presente. Eu falei você vai demonstrar seu interesse. Você vai mostrar uma coisa que ela já sabe, mas ali você vai deixar, é claro, com três palavras. Então não é textão, não é nada disso. Três palavras vão fazer é você demonstrar o seu interesse e ainda demonstrar de uma forma que mantenha o seu valor. que você mostre pra ela que sim, que ela é uma mulher que você pensa em ter algo mais, mas não que você está desesperado pra ter a atenção dela. Ou se caso não der certo, você ficaria desesperado em prantos. Nada disso. Ah, Larissa, é garantido. É 100% garantido que agora essa mulher que eu era amigo há meses aí, agora ela vai gostar de mim. Não, não. Claro que não é garantido. Mas isso aqui é uma forma de mexer com as emoções dela, de potencializar isso e de tirar da mente dela uma imagem que ela podia ter de você, que provavelmente ela tinha, de você ser um cara muito bonzinho, um cara ali que não tem coragem de tomar ações. Então o que você vai fazer é que a próxima vez que você for encontrar pessoalmente com ela, pessoalmente, tá? Você vai falar pra ela, quando vocês se encontrarem, você vai cumprimentar ela. E a primeira coisa que você vai falar é alguma coisa, meio que elogiando ela, como, por exemplo, hum, você tá cheirosa hoje. Você vai falar alguma coisa que traga um contexto um pouco mais de homem e mulher. E é só isso, você não vai fazer uma descrição, é só duas palavrinhas aqui. Busca não falar, nossa, como você tá linda hoje, nossa, você tá deslumbrante. Não. É uma coisa bem mais sutil, como, por exemplo, hum, cheirosa. E aí vocês começam a conversar. E aí, enquanto vocês estão conversando, em um determinado momento, você fica conversando com ela e você mantém o seu olhar no olhar dela. E aqui, muito importante, postura, olhar no olho dela. Você mantém isso. E aí, em um momento que vocês estiverem mais em silêncio, você continua olhando pra ela e você fala assim, você mexe comigo. Só isso. Você não vai falar, olha, eu tenho que te falar uma coisa. Há muito tempo, eu venho pensando e você mexe comigo. Você, eu penso em você à noite. Não, você não vai falar nada. você vai falar três palavras. Você vai ficar olhando pra ela e vai falar, você mexe comigo. E aí, provavelmente, isso vai pegar ela de surpresa. E ela vai ficar sem graça. E ela vai falar algo como, como assim? Como assim? O que você quer dizer com isso? E aí, você pergunta pra ela, o que você acha? E continua olhando pra ela. Muito importante aqui é a sua comunicação não verbal. Você manter o olhar nela. Você continua olhando pra ela, quase que como desafiando ela e com um sorriso, sem medo daquela situação. Ah, Larissa, mas eu tô morrendo de medo. Tô aqui me descabelando e tal. Então, você vai guardar esse medo dentro de você. Eu quero que você saiba que a gente não é tão transparente como a gente pensa que é. O nosso nervosismo não fica tão transparente pras pessoas como a gente acha. Ela não tá percebendo cada micro expressão sua. Então, você mantém o olhar pra ela e isso já vai passar uma postura de confiança pra você. E aí, nesse contexto, tem dois caminhos. ela pode ficar meio desconcertada, rir e falar nossa, eu não esperava mais rir e não rebater. Ou tem também o caminho dela dizer ah, pulando, eu te vejo como amigo. A gente é amigo há tanto tempo, não queria estragar a nossa amizade. Todo esse papo aí de ser amigo. E aí, nesse caso, um erro comum é você simplesmente pegar e falar ah, é, é, calma, eu não queria mesmo. Ou você denotar qualquer coisa que você não tava falando sério ou que você não queria muito e tal. não, não. Quando ela agir dessa forma, você não vai desdizer o que você disse. Você não, não. Você disse aquilo com convicção. Você demonstrou o que você queria. Você falou, você mexe comigo. E aí, ela perguntou como assim? E você falou, o que você acha? E você se manteve olhando pra ela. Então, você vai sustentar aquilo que você falou. Só que você vai receber aquilo que ela disse de uma forma espirituosa. Então, ela falou assim, ah, eu não queria estragar nossa amizade, nada disso. E aí, você vai olhar e você vai responder numa boa. Você vai falar uma amizade. Eu também não quero estragar nossa amizade. Nossa amizade só vai evoluir. Algo me diz que a gente encaixaria muito bem. E você fala isso rindo pra ela. Você fala isso até com um certo olhar de maldade. E aí, isso vai trazer pra ela uma emoção. Isso vai ativar ali nela uma emoção. Você gostou dessa dica poderosa de como sair da Friendzone? Então, eu tenho um convite pra te fazer. Se você quiser ir mais a fundo no que que deixa as mulheres malucas, o que que deixa uma mulher pensando em um homem sem parar, eu tenho um convite pra te fazer. Nos próximos dias vai acontecer o workshop Dentro Delas, que é um evento em que eu disponibilizo uma super aula mostrando as chaves pra você seduzir e conquistar uma mulher. E esse é um evento online, totalmente online, 100% online e gratuito. Só que ele tem um conteúdo exclusivo que eu não disponibilizo em nenhum outro lugar. E a única forma de você participar, de você garantir a sua vaga é você clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui da tela e se cadastrando lá com o seu melhor e-mail. Se é isso que você quer se aprofundar aí na mente feminina na atração, vai lá, faz acontecer que você é meu convidado especial nesse workshop. Grande beijo e te espero lá no workshop.